É o microfone do Jorge Ele tá mexendo no caderno dele E aí o microfone tá pegando todo o som Então Obrigada Então é assim Você Quando você põe a mão em cima da vela Em cima da chama da vela Um pouco mais pra cima E a do lado A mão pra cima esquenta mais rápido E fica mais quente também É isso O Rodrigo reparou a mesma coisa Só que o Rô não fez Em vela, ele fez no próprio fogão Mas o resultado foi o mesmo Né, Rô? Foi Por que que isso acontece, gente? A gente acabou de ver O conceito de convecção térmica A gente viu então Que quando o ar Ou quando algum tipo de gás Ou líquido esquenta Aquilo que é mais quente Tende a ir pra cima ou pros lados? Pra cima Pra cima, certo? Então se você tem uma fonte de calor Esquentando basicamente o ar Porque é o ar que esquenta a sua mão Porque você não encosta a sua mão no fogo O ar que tá esquentando Em contato com aquele fogo Ele sobe Então quando você põe a mão em cima Você tá em contato literalmente Com esse ar que tá sofrendo convecção E tá subindo Quando você põe a mão do lado É menos eficiente Esse Esse esquentamento Porque esse ar não tá Especificamente indo pro lado Ainda que ele Como não tem uma forma definida Ele ainda atinge As laterais Mas não com a mesma eficiência E rapidez Com que ele atinge A parte de cima Porque ele tá sobrando convecção Entendeu, Marina? Entendi Acho que sim Beleza Vamos fazer uns exercícios aí É... Pra ver se vocês estão conseguindo entender Tá bom? Exercício 1, né? Vocês já fizeram Agora vamos abrir uma correção Quais são as 3 maneiras Pelas quais o calor se propaga E dê exemplos de eventos Que ocorrem na sua casa Eu vou deixar duas pessoas por questão Beleza? Se vocês quiserem falar Fala, Ká Fala Fala, Yumi Pode falar Levanta a mão primeiro É... Condição térmica Convecção térmica E irradiação Aí eu botei Na condução térmica A panela Na condução térmica Eu botei a chaleira E na irradiação Eu botei a garrafa térmica Tá certo? Ou eu não sei se a garrafa térmica Tá certo? É... De certa forma tá É que a garrafa térmica Como ela tem Uma série de barreiras Pra impedir que o calor se propague É mais difícil da gente sentir, né? Mas... Mas tá certo também Se fosse, por exemplo Um copo com água quente Ou com café Seria mais visível o exemplo Mas tá certo Tá bom? Mais alguém, gente? Professora, eu não consegui dar o exemplo de irradiação Mas agora, depois da explicação Você consegue pensar em alguma coisa? Na verdade, não A irradiação, ela ocorre, Má Quando você tem algo muito quente Que emite calor O nosso corpo Ele irradia calor Você já entrou num lugar muito cheio de gente? Uhum Não é quente? É, é quente É porque existe aquele dito calor humano, né? O calor humano nada mais é do que o calor que irradia É do corpo humano Por conta dessa energia térmica Que a gente tem Lembra que eu falei com vocês sobre isso Lá no início do 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 bimestre, né? Que a gente Parte da energia Do ATP Ela se converte em forma de energia térmica Pra deixar o nosso corpo quente A energia irradia do nosso corpo É um exemplo Tá bom? Então, eu poderia falar que a radiação poderia ser um Um abraço, vamos supor Sim É irradiação, tá bom? Não radiação São coisas diferentes, tá bom? Sim, tá Tá Então, beleza, pessoal A B Por que festas metálicas parecem mais frias A temperatura ambiente Do que um objeto feito de madeira ou de plástico E aí? Posso falar? Pode Isso acontece por Ela ter alta condição térmica Com dificuldade térmica Assim, isso é igual à temperatura do ambiente Esses são isolantes térmicos Assim, perdem menos energia É isso Então, normalmente, pessoal Como o metal, né? Ele é um condutor térmico muito eficiente Ele consegue Assumir com maior facilidade A temperatura do ambiente Por isso, parece mais fria Tá bom? Enquanto as outras A madeira Ou o plástico, por exemplo Não são condutores térmicos muito eficientes Então, quando a gente coloca a mão Não necessariamente eles estão na temperatura Referente ao ambiente onde eles estão Pessoal Eu sei que muitos de vocês têm vergonha de ligar a câmera Alguns não têm câmera e tudo mais Só que eu queria que vocês tentassem Nas próximas aulas Abrir as câmeras Porque quando eu vejo vocês aqui na minha tela Às vezes eu olho pra vocês E vejo o que vocês estão entendendo Ou o que vocês não estão entendendo Então fica mais fácil Pra que eu conduza a aula De acordo com o que vocês precisam Então não precisa ser agora Ninguém é obrigado a abrir a câmera, tá bom? Só que seria legal que vocês abrissem Pra que eu possa ver as reações de vocês Assim como eu veria em sala de aula Às vezes eu olho pra cara de vocês Na sala de aula E falo Nossa, preciso explicar isso de novo Aqui sem ver vocês eu não consigo Então não precisa ser agora Mas mais pra frente Se vocês quiserem abrir as câmeras Aí acho que fica mais fácil da gente Ter uma aula mais legal, tá bom? Vamos lá Todo mundo entendeu a B? Tranquilo, né? Então beleza Quando você segura uma lata de refrigerante Que acabou de tirar da geladeira O que acontece quanto à transmissão de calor Para a bebida? Cite os nomes dos processos de transferência de calor Que ocorrem nesse caso Alguém fez? Eu fiz Fala, Rô, pode falar Ela vai esquentar Isso ocorre pela condição térmica E já que ela é o condutor térmico Isso ocorre Porque ela é esquentar de metal Alguém fez diferente do Rô? Não é só a condição térmica que acontece Rô, vamos lá Quando você pega Fala, Jorge É que eu coloquei irradiação Eu coloquei assim Que quando a gente segura o copo A gente faz irradiação E depois acontece a condição térmica Beleza Então vamos lá Quando a gente segura o copo Existe tanto a irradiação Quanto a condução Em relação à lata Só que a lata Ela vai fazer esse líquido Se aquecer de alguma forma Como que esse líquido vai aquecer? Lá dentro Convecção Dentro da lata O líquido vai sofrer convecção Tá? Então O líquido que está próximo Do lugar onde está a sua mão Vai se aquecer E vai tender A ir para partes mais superiores Da lata E aí vai ocorrer Um movimento de convecção Tudo bem? Então tem todos? Oi? Então tem todos? Não entendi Todos os processos De transmissão térmica? Nossa Aí Só fiz nenhuma É Eu não entendi A B O que que acontece? Existem alguns materiais Ju Que a gente chama De bons condutores térmicos O que que isso significa? Significa que esses materiais Eles têm facilidade De mudar a sua temperatura Dependendo do Do que tem Contato com ele Tá? Então ele é um bom condutor Quando ele recebe Calor Ele esquenta fácil E quando ele está Em determinado ambiente Ele Toma A A Temperatura desse ambiente Com facilidade Porque ele é Eficiente Condutor térmico Tá? Então no caso do metal Ele é um condutor térmico Eficiente Por isso ele parece Mais gelado Porque como ele está Num ambiente Que normalmente é mais frio Ele acaba tomando A temperatura do ambiente E quando Por exemplo O metal não fica Tão frio Quando está calor Quando você põe a mão No metal Quando está calor Ele não está tão frio Né? Por quê? Porque ele é um bom Condutor térmico Seja no calor Seja no frio Mas por exemplo Num dia como hoje Que apesar de estar sol Na sombra Está frio Se você pegar uma peça De metal Ela vai parecer mais fria Do que uma peça De madeira Porque o metal Ele tem mais facilidade De ter a temperatura Ambiente De tomar a temperatura Ambiente Do que a madeira E o plástico Porque a madeira E o plástico Não são bons Condutores térmicos Entendeu? Aham Beleza Na C Gente Alguém Professora Professora Rapidinho Na B Eu coloquei que A madeira E o plástico Por exemplo São condutores de calor Tá certo? Condutor de calor E condutor térmico É basicamente A mesma coisa Amar Não está errado Porque calor A gente viu Que o calor Na verdade Ele é Essa Energia em movimento A energia em movimento A energia em movimento É a energia térmica Entendeu? Então você pode Pensar que eles Não são bons Condutores de calor Ou não são bons Condutores de Tá Tá bom? E o metal É o isolante térmico Eu pus É o contrário O metal Ele é um bom condutor E os outros dois São isolantes Por isso O que que acontece? Um bom condutor térmico Ele não é só bom Quando a temperatura É quente Ele assume Qualquer temperatura Com facilidade Entendeu? Eu acho que você está Confundindo Você está achando Que um bom condutor térmico É aquilo que esquenta fácil Não necessariamente Um bom condutor térmico É aquele que muda De temperatura Com facilidade De acordo com a situação No caso do metal Ele muda de temperatura De forma muito fácil De acordo com a situação Diferente da madeira Entendeu? Você coloca a madeira no sol E colocar o ferro no sol E aí você tem que escolher um Aí você deixa horas lá Você tem que escolher um Para colocar a mão Qual que você vai pôr a mão? Madeira Porque o metal É o melhor condutor térmico Ele vai estar pelando E a madeira não Entendeu? Tá Entendi Tanto para o frio Quanto para o calor Essa lógica Tá? Mas Oi Uma dúvida É por isso que a gente coloca Algo de metal No micro-ondas Tode? É porque O metal Ele serve como um espelho Para as ondas Que são emitidas Pelo micro-ondas Então em vez dele Esquentar Ele faz essas ondas Serem refletidas E voltarem Para o próprio sistema Do micro-ondas Gerando um corpo Que não é legal Tá bom? E também porque Na verdade O micro-ondas Ele funciona A partir da agitação Das moléculas de água Por isso que Às vezes Por exemplo Não é legal Você colocar Óleo Manteiga No micro-ondas Porque como é gordura Não tem água Né? Porque a gordura E a água Não se misturam Então Aquela gordura Ela vai ter muito pouca água Na sua comida E aí se você coloca A gordura No micro-ondas Também Faz uns raios Alguma coisa assim Porque não tem água Né? A ideia é Você nunca colocar Coisas muito secas Ou sem água Dentro do micro-ondas Tá Tá bom? Então vamos lá Maitê Eu ouvi ruídos Do seu microfone Mas não a sua voz Você não conseguiu Você tá conseguindo Me ouvir agora? Agora eu tô te ouvindo Ah, tá Então vamos lá Suponha que uma pessoa Esteja em uma sala De piso De cerâmica Em que há um tapete Sobre o chão Essa pessoa Coloca um dos pés Diretamente na cerâmica E o outro no tapete Ah Por que ela tem a sensação De que a temperatura Do tapete É maior Se ambos os pés Estão no mesmo ambiente E aí? Alguém fez essa? Eu fiz Só por isso Estou começando Porque o tapete Ele é um condutor E aí A energia Não sei Mais alguém? Posso falar? Eu coloquei Isso daí de condução Que é a condução Do calor Entre os pés E o tapete É diferente Do que Dos pés Do chão Não tem E quem é melhor Que o doutor térmico O tapete Ou o chão? O tapete Eu acho Não Não é o chão? É o chão É o chão É porque o chão É de cerâmica O chão de cerâmica É gelado Então ele Ele não está se adaptando Melhor? Está cerâmica Melhor aqui Posso Posso dormir? Pode Ela sente A cinção térmica Porque a cerâmica Está mais fria Já que ela É um condutor térmico O Jorge E o Rô Estão mais Corretos O tapete Ele tem Propriedades O tecido Tem propriedades Que fazem com que ele não seja um bom condutor térmico Por isso O tecido Quando você põe a mão nele Seja frio Seja frio Seja frio Normalmente ele está na mesma temperatura Diferente da cerâmica A cerâmica Quando você está num dia mais frio Você põe o pé Você já sente aquele gelado imediatamente Porque o dia está frio E ele é um bom condutor térmico Então o que acontece? Ele assume o frio do ambiente Com mais facilidade A mesma lógica Diferente do tapete O tapete no frio Ele não é um bom condutor térmico Então ele acaba Que ele não iguala a temperatura dele Com facilidade Em relação ao ambiente Onde ele está Então Isso acontece Você sente que a cerâmica Ela é mais fria Porque ela é melhor condutor térmico Então a temperatura dela Está mais igualada Mais próxima Tudo bem? Luiz Mas como é que a gente pode resumir e colocar? Desculpa cortar o Rodrigo Você pode colocar Que isso ocorre Porque a cerâmica É um condutor térmico Mais eficiente E por conta disso A sua temperatura Está mais próxima A temperatura ambiente Obrigada Eu vou fazer um gabarito Tá bom? Para vocês É Então fiquem despreocupados Vocês podem escrever Mas depois Vocês vão poder consultar o gabarito Luiz Quando o Tande é quente O asfalto fica muito quente Ele é um condutor térmico, né? Sim Não entendi O asfalto Repete de novo O asfalto é um dia quente E fica muito quente Então o térmico O asfalto Ele é um ótimo condutor térmico Por isso Ele acaba fazendo Com que a temperatura Dentro das cidades Seja infinitamente mais alta Do que numa floresta Que tem o solo de terra Por exemplo Tá? Tá bom? Então beleza Pessoal Todo mundo entendeu a A? A B Qual é o processo De transferência de calor Que está ocorrendo nos pés? Condução térmica É a condução, né? Porque você tem Dois materiais sólidos Tanto o seu pé Quanto a terâmica Ou tanto o seu pé E o tapete Eles estão em contato E ocorre a condução Tudo bem? Laís, eu não entendi Direito a A Você não entendeu a A Aqui no É, não entendi a A O que você não entendeu? Tudo Ou só alguma parte? Não, tudo Tudo Então vamos lá Eu vou usar o mesmo exemplo Que eu tinha dado Para a Marina Acho Porque eu acho Fica mais fácil De entender Tem material Que é mais Que é É um condutor Térmico Mais eficiente Isso não funciona Apenas para o frio Como assim? Imagina que hoje Que é um dia Que não está Tão calor Né? Fora do sol Você É Vai na geladeira E a sua geladeira É aquelas de inox Quando você põe a mão Na sua geladeira Ela está super gelada A parte de fora Né? Ela não está gelada Por causa do que acontece Dentro da geladeira Porque a geladeira Só gela dentro Mas ela vai estar gelada Se você colocar a mão No armário da sua cozinha Que é de madeira Supostamente O armário da sua cozinha Vai estar menos gelado Isso acontece porque Hoje está frio E como o inox É um metal Ele consegue Assumir com mais facilidade Qualquer temperatura Seja ela fria Ou seja ela quente Tudo bem? Agora Usa essa lógica Pensando na forma contrária O mesmo exemplo Que eu dei para a Marília Imagina que você está Num dia super quente Você pega uma barra De metal E um pedaço De madeira E deixa no sol Por uma hora Em qual desses materiais Você vai preferir Colocar a mão? A madeira Porque ela é Para o condutor térmico Exato Então a madeira Ela A temperatura dela Não varia muito Seja para o frio Ou seja para o calor Porque ela não é Um bom condutor térmico Um bom condutor térmico Ele não é só Um bom condutor térmico Para o calor Ele é um bom condutor térmico E bom Seja frio Seja calor Deu para entender? Sim, deu para entender Agora voltando Para a lógica da cerâmica Aqui a gente tem A cerâmica E o tapete O tapete É um tipo de tecido Tecidos De maneira geral São bons condutores térmicos? Não Quando você abre O seu guarda-roupa E você pega Uma roupa No verão Ou você pega Uma roupa No inverno A temperatura Está diferente Dessa roupa? Não A roupa está sempre Em uma temperatura Mais ou menos igual Certo? Agora o piso de cerâmica Quando está calor O seu pé está quente Só que você põe o pé No piso de cerâmica Você sente Esse mesmo gelado Que você sente Quando está frio? Não Não sente É um pouco menos Porque a cerâmica É um condutor térmico Mais eficiente Do que o tapete Então no caso Como ele coloca Um pé na cerâmica E um pé no tapete Ele sente A cerâmica Mais fria Porque esse ambiente Provavelmente Está mais frio E como a cerâmica É um condutor térmico Mais eficiente Ocorre essa diferença Mais gritante No caso da cerâmica Entendeu agora? Sim, entendi agora Beleza Obrigada Qual é o principal processo De transferência de calor Que está ocorrendo nos pés? O Ro já falou Que é a condução Todo mundo entende isso? Tranquilo? Não Eu não entendi A condução ocorre Mari O que é condução térmica? É quando vai Um calor de um material Vai para o outro? É quando você tem As moléculas desse material Ou de dois materiais diferentes Em contato umas com as outras E a agitação de uma molécula Vai passando para a outra E assim sucessivamente Isso ocorre quando você tem objetos sólidos E encosta eles Ou você tem um objeto sólido Que vai se esquentando ao longo do tempo Como o exemplo da panela Que você usou Ou como o exemplo de uma colher de ferro Então quando você encosta o pé na cerâmica O que que acontece? O seu pé tem uma agitação maior Do que a da cerâmica Então se você deixar seu pé um tempo ali Aquela parte da cerâmica Vai ficar menos fria Por quê? Porque essa agitação térmica Que tinha no seu pé Foi passando para a cerâmica Entendeu? Ma, entendeu? Não Você entende o exemplo da colher na panela? Sim, entendo É a mesma lógica Você pôs o seu pé na cerâmica E aí o seu pé tem uma agitação de moléculas Porque ele é mais quente Certo? Ele é mais quente As moléculas dele são mais agitadas Tudo no mundo é molécula Ou átomo Tá? Então se ele está mais quente do que a cerâmica As moléculas dele estão mais agitadas Aí pensa que essas moléculas estão mais agitadas E entram em contato com a cerâmica E a cerâmica começa a se agitar também Tá É isso Isso é condução Mas aí qual seria a resposta da B? Condução térmica Entendeu? Por quê? Ah, tá Entendi Entendi Os exaustores são dispositivos usados para retirar o ar quente do interior de um ambiente Embora esses equipamentos não sejam movidos à eletricidade Suas hélices giram constantemente durante o dia Dê uma explicação para o movimento das hélices Utilizando o conceito da propagação de calor E aí? Posso falar? Pode, Jorge É... Quando o ar quente começa a subir Ele vai para as hélices e faz elas girarem Mas por que o ar quente sobe? Porque ele é mais leve Que o... Ele é mais... Ah, você tinha que usar os conceitos de propagação de calor Qual tipo de propagação está acontecendo aí? A sua descrição está corretíssima Você só tem que dar nome Aí... É a... Convêncio... Responderam já Deixa pra lá É a convenção O que que acontece? Você tem um ambiente Em que ocorre uma grande... É... Corrente de ar Esse ar Ali dentro O que que acontece? Normalmente esses exaustores Eles estão em lugares Como galpões Estufas Estufas, né? Mas galpões Que são muito quentes Por conta Do tipo de telhado Enfim E esses galpões Eles têm Normalmente são ambientes grandes Né? E esses ambientes Então eles suportam Uma grande quantidade de ar Rolando ali dentro Conforme esse É... Esse ar Vai se esquentando Ali dentro Daquele galpão A tendência é que O ar mais quente Como ele é menos denso Ou mais leve Ele vai pra superfície De cima, né? Ele vai pra lugares mais altos Enquanto o ar mais frio Fica na parte baixa Pensando no ar O que que a gente tem? A gente tem um tipo de gás Os gases, pessoal Eles têm uma capacidade Que a gente chama De expansibilidade O gás Ele ocupa quanto espaço Ele tiver pra ocupar Se ele tiver um espaço pequeno Ele fica no espaço pequeno Mas se você abrir Um espaço pequeno Ele se espalha E vai embora Como o ar é um gás Quando ele chega Na parte de cima E encontra uma abertura Ele tende a se expandir E aí ele sai Por essa abertura Fazendo com que Essa hélice gire Mas isso só é possível Por conta da convecção térmica Que faz com que O ar mais quente Se movimente pra cima Deu pra entender? Então de forma resumida Pessoal Os exaustores Eles giram Mesmo sem A energia elétrica Por conta da convecção térmica Que ocorre nesses lugares Tá? Então o ar mais quente Vai pra cima E sai Pelo exaustor Tranquilo? Sim Beleza Agora na 4 A 4 gerou muita dor Na outra turma Vamos ver se você Pronto Oi Pra conversar Eu nem sabia Aqueles negócios Em cima de Sei lá Aqueles estacionamentos Sabe? Eu nem sabia Que aquilo era o exaustor Pra mim não Porque o exaustor É aquele negócio Que é na cozinha É o exaustor Se você quiser Mas nem Eu achava que Só aquilo lá Era o exaustor Porque aí Quando falou aqui O exaustor Não era ligado A energia elétrica Eu fiquei meio Como assim não? O exaustor Já é né? Existem tipos de exaustor Diferentes E o exaustor Que a gente tem Na cozinha Ele precisa ser elétrico Porque a quantidade De ar em movimento Dentro de uma cozinha É muito diferente Se você comparar A quantidade de ar Que tem Rolando Dentro de um estacionamento Ou de um galpão O ar que tem na cozinha A corrente de ar Que tem na cozinha Não tem força O suficiente Pra movimentar Uma hélice Então o que que acontece? Você faz o movimento Dessa hélice Por meio De energia elétrica Porque ela ainda Vai estar em contato Com o ar mais quente Porque o ar mais quente Mesmo que não seja Não tenha movimento Natural Como tem no galpão Ele ainda está em cima Só que Você precisa Fazer com que Essa hélice Gire artificialmente Pra ela tirar Esse ar De lá de dentro Porque esse ar Não tem força Suficiente Pra sair sozinho Deu pra entender? É mais por conta Do tamanho Do ambiente mesmo Beleza Quatro Alguns tipos De refrigerador Utilizados Em supermercados Como o da foto A seguir Não precisam Ser fechados Como esses equipamentos Conservam Os alimentos Congelados Se eles ficam Permanentemente Abertos E aí? Nossa, Lamínia? Pode Eu acho Que eu coloquei Coisas demais Eles continuam Congelados Pois se o super O ambiente É mais frio É o ar frio Você mantém Embaixo Tá Tá certo Mas, Rô Você precisa Tomar o hábito De usar Os conceitos De Os conceitos Que a gente Tá trabalhando Você tem que falar Com a convecção Então coloca No final Que é o processo De convecção Isso Mas, Tê O que você Não entendeu? Maite Eu não entendi Eu não entendi O exercício 3 O exercício 3 Maite Você entendeu O que é convecção Térmica? Mais ou menos Convecção térmica Maite Ela ocorre Quando você tem Ou gases Ou líquidos Que estão sendo Aquecidos Por alguma fonte De calor Esses gases Ou líquidos Como eles não têm Uma forma Muito Definida A gente viu isso Lá naquele simulador Que eu passei Umas aulas atrás O que acontece? Conforme eles vão Se aquecendo Essas moléculas Vão se agitando E elas ficam Menos densas Ou seja Mais leves Não é a mesma coisa Mas usem esse raciocínio Como elas ficam Menos densas Elas acabam Indo para cima As moléculas Que estão mais quentes Mais quentes E as moléculas Que estão mais frias Ficam embaixo Isso é convecção térmica Porque essa diferença De temperatura Dentro de um líquido Ou dentro de um gás Ela faz com que Haja um movimento Constante Dessas moléculas Dentro do sistema Enquanto essas Essas moléculas Com temperatura maior Vão para cima E as frias Vão para baixo Você entendeu O que é convecção térmica? Aham Esses exaustores Como o que está na imagem Eles ficam Na parte de cima E eles servem Basicamente Para não deixar O ambiente Daquele galpão Muito quente E o que eu expliquei? Se ele ficasse embaixo Ele não teria O mesmo efeito Porque ao invés De sair o ar quente Que fica em cima Sairia o ar frio Então ele fica em cima Porque quando ocorre A convecção térmica Esse ar mais quente Vai para cima E sai pelo exaustor Tá Entendeu agora? Aham Beleza Então vamos lá Só que Eu queria Como é que a gente Como é que eu posso responder? Eu falei Uma resposta resumida Você Pode falar Que ocorre A convecção térmica Dentro do ambiente Portanto Portanto O ar mais quente Vai para cima E sai pelo exaustor Fazendo com que ele Se movimente Tá Obrigada Aqui Gente Essa aula Acaba 9h40 Né? 9h40 Então eu vou falar Quatro Em vez de ouvir vocês Para já dar uma resposta E eu vou fazer um gabarito Vocês vão conferir A resposta de vocês Com o gabarito E aí na próxima aula No início da aula A gente vai tirar dúvidas Sobre essas questões Tá bom? Não vou corrigir Uma Mas aí vocês podem tirar As dúvidas de vocês Pronto Não entendi Aí vocês falam Que eu explico Tá bom? Nos refrigeradores Que Como o da imagem Que tá retratada No livro de vocês O que que acontece? Lembra Que os refrigeradores Eles funcionam Por meio do equilíbrio térmico A gente viu isso Já há um tempinho atrás Né? Então existe um sistema Por dentro das paredes Desse Refrigerador Que rouba O calor De dentro desse sistema Né? O calor do ar Que está dentro desse sistema E então esse ar Vai começando A se equilibrar Termitamente Com o que está Dentro do Do refrigerador E então Esse material Acaba ficando gelado Por conta desse equilíbrio térmico Tá? O que que acontece? Quando você tem Esse refrigerador Que é aberto Então ele tá gelando O ar que fica Dentro do refrigerador Certo? E aí ocorre O processo de convecção O ar que está Dentro do 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 refrigerador Fica gelado Tá? Então O ar que é quente E que está Fora do refrigerador Ele é mais quente Então ele é mais leve Não tem como Um ar que é mais leve Entrar Dentro de um sistema Onde o ar É mais pesado Portanto O ar quente De fora Não entra Por mais que esteja Aberto É a mesma coisa De você querer Entrar Numa bacia De ferro Derretido O ferro É muito mais denso Do que o seu corpo Então provavelmente Você não ia conseguir Entrar lá dentro Entendeu? Deu pra entender? Uhum Então ocorre Por conta do processo De convecção mesmo Tá? Deu pra entender mesmo? Todo mundo entendeu? Então vou falar A 5 Que também é um pouco Difícil Tá? A 5 Gerou muita dúvida Na outra turma É Exatamente Pedro A 5 Gerou muita dúvida Ele pergunta o seguinte Em uma garrafa térmica Que processo de diferença Ao calor Ocorre em 1 2 E 3 Pra evitar a perda De calor Do conteúdo Em seu interior Na etapa 1 Ele fala Que as paredes Da Do interior Da garrafa Elas são espelhadas A situação Das paredes Serem espelhadas Pessoal Imagina que você tem Então Um líquido bem quente Lá dentro Esse líquido bem quente Ele é rico Em energia térmica Então ele tende A irradiar Essa energia térmica Porque tudo aquilo Que tem muito calor Acaba irradiando Esse calor Como a irradiação Ocorre por ondas Essa parte espelhada Que tem dentro Da garrafa térmica Faz com que Essas ondas Batam Na parede da garrafa E voltem Para o próprio líquido quente Então ele impede Essa parede espelhada Impede que ocorra A irradiação Ok Tranquilo Essa primeira parte Ao redor Dessa primeira parte A gente tem O vácuo O vácuo Nada mais é Do que a ausência De matéria Você não tem nada Ali dentro Quando você tem vácuo Você impede Que ocorra A condução térmica Por quê? A condução térmica Só acontece Quando você tem Contato físico Entre moléculas Agora se você Não tem molécula Nenhuma ali Esse calor Não pode ser conduzido Então você impede Que o calor Saia primeiro Por irradiação Depois você impede Que o calor Saia por condução Deu pra entender Deu pra entender a parte Do vácuo Na parte 2 E aí então A gente tem a parte 3 Que tem ar O ar Ele sofre Convecção Então o que que acontece Como ele sofre Convecção O resto de temperatura Que consegue escapar De todo esse sistema Vai ficar Contido dentro Daquele ar Por um tempo Então aquele ar Fica preso ali E ele vai Começar A se movimentar Ali dentro Distribuindo Aquela energia Que ele recebe De forma uniforme Porque ele não pode Escapar Como se tivesse Um exaustor Então aquela energia Que fica no ar Acaba sendo contida Ali por mais um tempo Deu pra entender? Sim E aí então Acho que dá pra fazer Mais uma Fazer a B Os ar-condicionados São instalados Perto do teto E os congeladores Ficam na parte de cima Pela mesma lógica Dos exaustores Você precisa gelar O ar que está quente E o ar que está quente Está sempre em partes superiores Tudo bem? Então não faz sentido Você colocar o ar-condicionado Embaixo Porque embaixo O ar Vai estar sempre Mais frio Então você coloca Ele em cima Porque o ar Que está em cima É sempre mais quente Então você gela Esse ar Que está mais quente Ele naturalmente Vai pra baixo E o ar Que está menos frio Sobe E aí então Você consegue Fazer com que Aquele sistema Ele continue rodando Se você colocasse O ar-condicionado Embaixo Por mais que você Gelasse aquele ar Ele ia subir Ele não ia subir Então o ar frio Ia ficar só embaixo Enquanto em cima Você ia ter o ar quente E aí você não ia conseguir Gerar esse movimento Da convecção A mesma lógica Serve? Oi Mas o congelador Ele gela só As coisas Que estão dentro dele Então por que Ele tem que estar Em cima? Porque o congelador Júlia Ele tem a mesma O mesmo sistema De refrigeração Da geladeira O mesmo gás Que gela a geladeira Gela o congelador Só que como O congelador É menor Tá? Deu pra entender? Como o congelador Ele é menor Esse gás Consegue agir Ali com mais eficiência E aí eles Ficam na parte De cima Porque a tendência É que esse ar Que fica Em cima Ele Tende a ser mais Então você coloca Então você coloca O congelador Em cima Já que o refrigeramento Dele é mais Eficiente E deixa a geladeira Embaixo Porque o ar Mais frio Já tende a ficar Embaixo Como a refrigeração Da geladeira É menos eficiente Você deixa ela Lá embaixo Entendeu? Porque tem umas geladeiras Que elas são Que o congelador É embaixo Aí é tema Para a próxima aula Porque eu não posso Ficar aprendendo Tudo aqui Além do horário Tá bom Tá bom pessoal Então na próxima aula A gente continua Essa conversa Rapidamente Eu vou deixar O gabarito Para vocês conferirem Confiram E vejam Suas dúvidas Para que eu possa Tirar elas Na próxima aula A próxima aula Vai ser Online? Eu não Eu não tenho De cor Os horários De vocês Mas de qualquer forma Na próxima aula Online Eu vou deixar Vocês tirarem dúvida Independente de ser A próxima ou não Você vai deixar O gabarito Professora? Vou Vou fazer ele Posso ainda hoje Tá bom? Ah tá bom Obrigada Beijo Tchau 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 aí Tchau professora Tchau até Tchau 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 Tchau